Eu gosto da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Siqueirinho, sou o rei da mulherada Eu gosto da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Siqueirinho, sou o rei da mulherada Eita, forrózão, eu sou o rei da mulherada E o bolso tá cheio de dinheiro Puxa, meu irmão do acorde, ó Sou o rei da mulherada, onde eu chego eu dou o show E se tiver mulher bonita, eu quero fazer amor Sou o rei da mulherada, onde eu chego eu dou o show E se tiver mulher bonita, eu quero fazer amor Eu quero fazer amor, bota muita bração Eu sou raparigueiro e pego o mulherão Eu quero fazer amor, bota muita bração Eu sou raparigueiro e pego o mulherão Eu levo a mulherada pra dentro do caminhão Olha, pessoal, o lugar vai ser solto daqui a pouco Já pegando bem aqui Tenente, tenente de Riana aqui Agora sim Ô, Rômulo, dá aí, Rômulo Tá Tá, tá, tá Tá, tem que ver daqui Vou colocar no chucar daqui, no lugar daqui É quanto, Rômulo? É de quanto? Três Quantos, o rei? Dez, dez, três Dez, três, dez Colocando chucar nelas aqui Vem, vim, vim Vim, vim, vim 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 Você aí Que decidiu fazer um fleto, uns reais Para o outro momento, o Saca Goiadeiro Esse é o forró de Carlos Cavalcante Vamos pegar descendo que subindo é contramão, meu filho Vaquejada e mulher são coisas que dão valor Vaquejada tem cavalos e foi bravo o corredor Mulher do anda faceiro, apaixonando o vaqueiro que está carente de amor Vaquejada é o esporte preferido do povão Mulher linda e atraente, mata homem de paixão Duas joias preferidas fazendo parte da vida do vaqueiro do sertão A beleza da mulher é bonita de se ver Faz o bravo ficar manso e o manso embravecer Fica louco de paixão por mulher qualquer cristão Se apaixona sem querer Na festa de vaquejada, o peca de boi no mato A tradição nordestina está presente de fato Tem gente pra todo lado, tem vaqueiro encurado E mulher pra mais do contrato O apoio do vaqueiro é o hino do sertão Quem pega de boi no mato já se tornou tradição O cabra da voz sadia, aboiando o elogio a cada herói do gibão Em toda festa de gado tem mulher pra se olhar O lata, loira e morena chegam de todo lugar Lindas do antafaseiro só pra fazer o vaqueiro beber e se apaixonar Vaquejada é a paixão do nordeste brasileiro Um esporte nordestino no sertão é pioneiro É bruto mas tem beleza e a mulher com certeza É a paixão do vaqueiro Vaquejada é o esporte do vaqueiro nordestino E a mulher para o homem é um presente divino A beleza feminina envenena e contamina o coração masculino A beleza feminina envenena e contamina o coração masculino A beleza feminina envenenena e contamina o coração masculino No ano 2008, verdade o que estou falando Nasce um bezerro famoso que a fama foi se espalhando Leloz tem os pés de cheiro Vive a sombra no vaqueiro No sol o Pernambucano Com seis meses sua mãe morreu e deixou sozinho Ele não juntou-se ao gado e nem andava em caminho E por dar muito trabalho E por dar muito trabalho os vaqueiros batizaram Vaqueiros do Pernambuco, Paraíbe e Alagoas E os vaqueiros de Sergipe Faça sua aposta boa Traga cavalo maciço Se não há no São Francisco Vai ficar falando à toa Iguaraz do Pernambuco Iguaraz do Pernambuco O boi conhece as aldeias Na fazenda São Francisco Lá na manga das areias Nem catimbó nem feitiço É que o boi nasceu pra isso Não nasceu pra leva a peia Quem quiser correr o boi E achar que ele é facinho Vai ter todo o nosso apoio Só não pode achar ruim Venha muito preparado Bote açúcar no cavalo Que o boi lá é salgadinho Esse boi corre com medo De barulho do jibão Tem lugar que ele passa Pior que um furacão Deixa a madeira deitada Casca de pau arrancada E pau caído no chão Salgadinho tá disponível O boi é bom na madeira Venha fazer sua aposta Sem ter que falar besteira Dê ração pro seu cavalo Pra ele vir mais helado Prove que é bom na madeira Agradecendo aí a nossa amiga Faísca Construção e vacina de custódia Grande patrocinador Hoje eu vou pra maquijar da bebê Rapariga, vou ligar meu paredão Até o dia clarear Puxa, vou pra maquijar da bebê Rapariga, vou ligar meu paredão Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro Bota, bota, bota pra descer Desce caixa de cerveja E onde pra pra nós beber? Bota a bebida pro vaqueiro Bota, bota pra descer Desce caixa de cerveja E onde pra pra nós beber? Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra parra Hoje eu vou gastar dinheiro No meio da bolerada Não vou parar de beber Até o dia clarear Hoje eu vou pra maquijar da bebê Rapariga, vou ligar meu paredão Até o dia clarear Hoje eu vou pra maquijar da bebê Rapariga, vou ligar meu paredão Até o dia clarear Eita, seu doidinho Só quer sair do baredão Que é sucesso É do vaqueiro Seguer e Júnior Bota a bebida pro vaqueiro Bota, bota pra descer Desce caixa de cerveja E onde pra pra nós beber? Bota a bebida pro vaqueiro Bota, bota pra descer Desce caixa de cerveja E onde pra pra nós beber? Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra barra Hoje eu vou gastar dinheiro No meio da bolerada Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra barra Hoje eu vou gastar dinheiro No meio da bolerada Hoje eu vou pra maquijar da bebê Rapariga, vou ligar meu paredão Até o dia clarear Hoje eu vou pra maquijar da bebê Rapariga, vou ligar meu paredão Até o dia clarear Hoje eu vou pra maquijar da bebê Rapariga, vou ligar meu paredão Até o dia clarear Hoje eu vou pra maquijar da bebê Rapariga, vou ligar meu paredão Vou ligar meu paredão até o dia clarear Eita menino, uma onda agora é bem bem raparinha E a rapazinha não adora Tô na festa de janeiro, só puxo pra ver cair Que hoje eu tô no Pernambuco, coisa boa tá aqui Vem Lulinha e vem Guinho, na terra do Saguadinho, aqui em Guaraci Oi, a Lulinha eu digo daqui, eu vou botar de pertinho Já que você me lembrou e saiba meu nome é Inguinho Eu pensava em vir pra aqui só pra pegar salgadinho Só pra pegar salgadinho, esse boi velho é nervoso Um boi mal assombrado, se eu errar volto de novo Mas ao invés de correr, vim fazer forró pro povo Desde que eu digo de novo, do começo ao fim do ano E eu vou fazer o repente, que verso eu tenho sobrando Criticar ninguém critica, e aqui tem mulher bonita nessa festa desfilando Vamos lá meu filho, vamos lá Lulinha Faz sucesso, vai Manicá Eita forrózão Se queria junto, tá chegando com tudo menino Tchau papai Eita que forró pegada, e a vaqueira amadora Puxa o bala, só podeiro comigo, não tem demora Eita que forró pegada, e a vaqueira Um raqueiro chegando aqui com um gato, pega aqui Raqueiro, pra nome do raqueiro Tu, tu Gostou, os outros raqueiros pegaram? Aqui, 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 um outro, pego Pegaste mais um outro, viu Raqueiro? Um outro, graças a Deus Essa aí Feito branco, na graça E esse, aqui, 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 aqui Tá fazendo cargueira, Raqueiro Tá fazendo cargueira Pra ele pra arraio aqui, graças a Deus Ó, até essa aí, Raqueiro Parabéns a eu, Raqueiro Valeu Valeu Vamos lá, a vaqueira chegando aqui, com um rei, pega aqui Raqueiro Como é isso? Primeira Pegaste mais cãs lá, Raqueiro Rapaz, pegou ele aqui, e pediu pouco É Deu certo, graças a Deus Vocês três Qual é o nome do outro menino aí? Mané da Baixoá Mané da Baixoá Nilcinho, Zé Cupira e Coco Isso aí Valeu, obrigado aí, parabéns aí, meu querido Ah, o senhor Zé Raqueiro ali Um dos ranzanizadores do Voicamadinho Ei, você pegou alguma coisa? Hoje não deu certo não, né? Mas tá bom, dá certo Os vaqueiros aqui pegaram mais uma rei daqui Vai, Raqueiro Qual é o nome do vaqueiro? Diego 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 Você é de onde, Diego? Boa cor Qual é o nome do outro vaqueirinho? Marcos, daqui mesmo? É, daqui mesmo Vocês pegaram esses dois, né, rei, foi? Foi, outro caminho Isso, é vinheta Teve que o caminho aí pegar lá, não foi, vaqueiro? Foi Foi, deu um rei Isso aí, Raqueiro, parabéns aí, Raqueiro Obrigado Valeu Então, aí, os vaqueiros chegando aqui, um gato pegar aqui, essa aqui Ainda é trabalho, hein, Raqueiro? É, Raqueiro Qual é o nome do Raqueiro? Jesse Humberto Humberto É Rilson e Flavão É Rilson e Flavão É Rilson e Flavão E Jacin E Jacin É isso aí Pronto, Raqueiro Parabéns aí, você viu, Raqueiro? Valeu 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 Pessoal, aqui, mais uns vaqueiros chegando Olha, Raqueiro É, Raqueiro É, o nome do Raqueiro Bora, bora, o nome do nome Mateus Oi Mateus E o outro aí É isso aí, Raqueiro O meu outro pegou também Peguei É, o nome do Raqueiro É isso aí Pegaram em quantos, e daí, Raqueiro? Nós três, mais um Só três Vocês são daqui mesmo, Raqueiro? Estamos É isso aí, Raqueiro Parabéns aí, viu, Raqueiro? É, só O Raqueiro é uma mirinha aí Dando aí sua potência aí Parabéns, Raqueiro Vai, pessoal Vamos, o Raqueiro chegando aqui Me guarda aqui Ó, Raqueiro Pegaram mais cansa aí, Raqueiro? Eu era isso Pegaram em três Três, foi? Foi O nome do Raqueiro? Valdir 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 E era isso É isso aí, Raqueiro Parabéns aí, viu, Raqueiro? Valeu Pessoal aqui, Marlos, o Raqueiro chegando aqui Valdir Ó, Raqueiro É, Raqueiro O Raqueiro era isso, né? E o Raqueiro fila E o Raqueiro fila É isso aí, Raqueiro Vocês dois pegaram, foi, Raqueiro? Ligou pra três Ligou pra três Pra três, né? É isso aí, Raqueiro Parabéns aí, vocês aí, Raqueiro Valeu O Raqueiro chegando aqui Com o gato pega aqui Ó, Raqueiro E aí, Raqueiro Pegasse mais quem essa daí? É? Pegasse mais quem? Só dormindo aqui Não, não, dormindo aí É isso aí É, como é? Ganailson Ganailson da Serra Branca É isso aí, os meninos são de É o preto Andaliano de Pati Isso aí, lá de Monteiro É isso aí, Raqueiro Se esbarraio aqui, é o preto O Raqueiro do Neguimbella Neguimbella É isso aí, Raqueiro Parabéns a vocês aí, Raqueiro Bora Valeu Mais um O Raqueiro chegando aqui agora Olha, Raqueiro Eu e mais três Peguimão Primeiro do Rio Daniel Daniel O filho de Dema E Duda E o outro colega da gente Obrigado Os meus irmãos Peguem mais A primeira aí Isso aí, Raqueiro Parabéns aí, Raqueiro É isso aí A primeira da premiação agora Entrega da premiação agora Quem é o próximo Raqueiro que recebe o primeiro troféu? Fábio Fábio da Mara Graça Ei, esse Fábio, meu amigo Tô-lhe um abraço apertado É 100, 300 reais Onde vai considerado Escuta o que eu digo aqui Que é o brinco preto e aí Onde que gosta de cá É isso aí Mais um pra mim Entrega aí Amigo Fábio da Péu da Rassada Mais um paqueiro Aquele vai de sua mamãe Eu não prometo nem posso faltar Receba o seu dinheiro Você veio à tomar Que é o Raqueiro Que vem lá Já foi Aêêêê! Cumpadarius! Êêêêê! Ramp-TV! Compadre, eu sou amigo, me estou com o Brasil Eita, negrinho e velho pequeno, topado de companheiro Quem diz é o preto e aí Quem quiser, embora se procure, eu sou aquele É isso aí, vaqueira, mais um prêmio pago aí pro Tenente Viana, Cabravera, organizador da Frega de Boa do Mato, de amanhã, mais rolando e vaquejada aqui no Parcavaíra, vamos embora, mais um vaqueira aí, passa o chocai pro homem e recebe o prêmio, meu amigo velho. E bobões é catingueira, quase que rasga seus panos, mas deixou o nome honrado no reino paraibano, ei, mais um vaqueira aí, pago aí pro Tenente Viana aí, Cabravera, cabra, 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 cabra. E agora se vai receber, mais um prêmio muito certo, pra Gatene Viana, menino velho completo, pague 200 reais a esse vaqueiro perto, o Henrique. E aí, só o Henrique, Pagra, pagou mais um prêmio aí, mais um vaqueiro pago. E aí, só o Henrique, Pagra, pagou mais um prêmio aí, mais um vaqueiro pago. Pegou aqui um boi bravo Tenente esse é o melhor E o Romão do Cid Que velados não correm Pegou um boi bravo só De custo e daqui de boa Dô-lhe um abraço apertado Com a cachaça de tu E também dou parabéns Esse vaqueiro de tu É esse vaqueiro O colho pegou também uma nuvem Saiu muito vexado Porque essa estrela brilha Individa o prêmio com eu Pra nós tomar uma TV Vem o prêmio Oi Valeu Valeu Quem é o DJ Isso aqui foi a entrega da premiação Coração do barco aí Com a cachaça Amigo Tenente Compartilhe o seu lar Falta mais um aqui Fica aí pra todo mundo entender Tenente aqui é completo Esse cabra não tem espanto Ele paga o prêmio em todo Ele promete e garante Ele faz em cima do risco É o multagem O que vem da Serra Bruna Oi Vai vai que era o seguinte Valeu Agora Estou aqui presente Agradecer a atenção de vocês Eu comprei muito só O apoio E quero assim Pedir para o O povo vai ter Estão aqui Pegaram o carro O lugar que são O pé E apareceu um chupai Eu quero que os Fizem mais Deixa o chupai É O papito Por esse daqui Se for eu vou pagar um pouquinho Vou pagar um pouquinho Correu o pé Eu vou pagar um pouquinho Se for compartilhar Com esses aqui Por isso que aí Eu não vou culpar você Não vai ficar Com esse chupai Se for o cara Vou pagar mais de chupai Se for compartilhar Eu vou pagar também Aí que faz a vossa Vocês aqui Beleza 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 Você é um cara Topado Você Fez Comprei o seu compromisso Né Mas infelizmente Infelizmente Tem outros chupai Então Aí no meio Tem alguma coisa Errada Consciência aí De cada um Dez reis Soltas Aí pode ser mais um Chupai De a mais Beleza E O organizador Aqui da festa Tenente Viana Apagou O 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 Parca Bahia em Varacê Cheguei em casa Que tá botando a vaca da patroa Cagadei de rapadura Eu morri com água boa Esperai que ela venha Bobeava na lata do Bahia A turina merengue A gozada rola de magote É o final que ela vem Chegando o pé do gerope A chupa vai sem vagar E uma rama no cantor O peixeiro do vagueu A paixão que eu sinto É um amor doente Você me engana e pra mim Você mente Os olhos não vê O coração não sente Meu corpo deseja te amar novamente O coração não sente Meu corpo deseja te amar novamente Seu coração não é fiel Comigo na cama Me promete o céu Traiu seu marido Quem traz seu amante E eu pra você Só sou mais um ficante Traiu seu marido E eu pra você Só sou mais um ficante A grande vez A grande vez nessa façanha Comigo na cama Me trouxe minha manha Fala seu ouvido Não me abandone Eu sou a mulher E você é meu homem Fala em meu ouvido Não me abandone Não me abandone Eu sou a mulher E você é meu homem Música Maravilhado Estima da pancada do bairro A paixão que eu sinto é um amor doente Você me engana e pra mim você mente Os meus olhos não veem